Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho então dar-vos dicas agora para a 2ª fase de exames nacionais. Então, apesar de eu nunca ter ido a uma 2ª fase de exames nacionais no secundário, eu fui a 2ª fase de exame na faculdade e apesar de ser ligeiramente diferente, tenho algumas dicas que eu acho que podem corresponder a ambas as situações. Para além disso, como explicadora e como pessoa que sempre estudou bastante ao longo da sua vida, eu acho que tenho boas dicas para vos dar para vocês ganharem motivação e conseguirem estudar agora ainda mais para voltarem a fazer o vosso exame que ou não escorreu bem ou pronto, acho que é esse o único motivo pelo qual eu quero repetir o exame. No entanto, a minha 1ª dica pode parecer um bocadinho contraditória tendo em conta isto, porque a primeira coisa que eu vos quero dizer é, se vocês estiverem no 11º ano, não façam ou não vão à 2ª fase deste ano, a não ser que depois no 12º fiquem com demasiados exames para fazer. Mas é sempre recomendável vocês repetirem no ano a seguir o exame do que fazerem no próprio ano, porque no ano a seguir vocês já vão ter, primeiro, mais maturidade para voltarem a repetir o exame, segundo, têm o ano inteiro para voltar a rever a matéria, vão com a cabeça muito mais fresca do que na 2ª fase do ano anterior, que já estão fartos de estudar, já se eu penso no verão, já estão a ver toda a gente aí de férias e toda a gente ir à praia todos os dias, porque já despachou os seus exames nacionais. E ainda outra é, vocês ao fazerem um exame em 2ª fase, só podem candidatar-se à 2ª fase de exames, o que, claro que não é o fim do mundo, e aliás, eu sinto que cada vez mais tem-se a noção e tem-se considerado os alunos da 2ª fase e as candidaturas da 2ª fase têm sido mais cedo e os alunos da 2ª fase já não entram tão tarde como entravam, exatamente para não haver tantas discrepâncias depois na faculada, mas na realidade há sempre ali uma primeira parte do semestre que é perdida pelos alunos que só conseguem entrar em 2ª fase na faculada. Portanto, eu acabo por recomendar sempre se houver essa possibilidade de os alunos fazerem no ano seguinte o exame que acham que não lhes correu assim tão bem. Mas pronto, o vídeo é dicas para a 2ª fase, portanto agora sim vamos entrar na parte das dicas para os alunos que realmente já meteram na sua cabeça que têm mesmo que ir à 2ª fase ou se já estão a fazer este exame no 12º novamente, ou se já era um exame de 12º e portanto têm mesmo que ir à 2ª fase porque não querem ficar mais um ano a estudar para repetir este exame, o que é uma coisa que eu aconselho muito, que às vezes ajuda muito vocês fazerem um gap year, não entrarem logo na faculdade e depois voltarem a repetir os exames. Atenção, também é uma coisa que eu aconselho se houver essa possibilidade. Este vídeo então é para vocês. Eu acho que isto é uma coisa um pouco óbvia, mas esqueçam a matéria agora. Ou seja, muito provavelmente vocês foram à 1ª fase preparados para aquele exame e se não foram à 1ª fase preparados para aquele exame, então se calhar têm realmente que se preparar agora como deve ser para a 2ª fase, mas muito provavelmente vocês para a 1ª fase já tinham a matéria assim toda vista. Ou seja, agora não vale a pena irem voltar a ver a matéria toda outra vez e fazerem exatamente a mesma coisa que fizeram na 1ª fase, até porque se vocês não tiveram o resultado que queriam na 1ª fase, provavelmente, eu sei que há muitos fatores e que nem sempre é assim, mas se calhar o método de estudo que vocês estavam a utilizar não era o mais correto ou se calhar há outras formas de agora vocês estarem para a 2ª fase e conseguirem garantir a nota que querem. Portanto, esqueçam agora a matéria e foquem-se em fazer exames ou provas modelo. O que é que são provas modelo? São provas que poderiam ser exames, mas não são exames, ou seja, são aquilo que poderiam ser os exames que vocês vão fazer e que estão disponíveis em imensos dos livros que vocês podem comprar de preparação para o exame, mas também na internet se vocês pesquisarem prova modelo de biologia, prova modelo de fisico-química e não sei o quê, vai-vos aparecer. E fiquem a fazer só exames. E depois, se chegarem a perguntas em matéria que vocês estão com mais dificuldades, aí sim, vocês vão rever a matéria a partir dessas perguntas. Acho que é um método de estudo muito mais dinâmico, muito mais eficaz, em que vocês ficam só a praticar. Outra dica é, se calhar vocês, para estarem para a 1ª fase, já fizeram a maior parte dos exames mais recentes. Portanto, agora, para... Obviamente que também é bom vocês repetirem exames para a 2ª fase, não digo que não, mas se calhar agora para começar, para não estarem a voltar a fazer exames que já fizeram, que se calhar ainda têm muito na cabeça, façam lá está essas provas modelo, ou então vão buscar exames de anos mais antigos. Claro que, ao irem buscar exames de anos mais para trás, porque eu não acredito que vocês tenham feito todos, 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 todos os exames para a 1ª fase, quase ninguém faz, isso é impossível. Se calhar vocês, por exemplo, não faziam os exames das épocas especiais, vão fazer os exames das épocas especiais. Vão fazer os exames lá está, lá para trás. Claro que ao irem muito para trás, podem arriscar-se a aparecerem condidos nos exames que já não saem. Vocês têm que ter atenção a isso. podem arriscar-se a terem estruturas de prova ligeiramente diferentes. No entanto, mesmo que sejam estruturas de prova diferentes, a matéria acaba por ser mais ou menos a mesma, o tipo de perguntas acaba por não mudar muito e vocês continuam a estudar para o exame e a ter mais ou menos o tipo de perguntas que costumam sair em exame. Ou então, lá está, mesmo não queiram fazer exames e exames, façam exercícios. Eu recomendo sempre exames porque, e agora se calhar indo mais para o exemplo da Biologia, mas noutros exames também é assim. Normalmente os exercícios que vocês têm nos manuais, no final de cada capítulo, acabam por ser muito diretos ao conteúdo. E a realidade é que os exames têm sempre um grau de dificuldade um bocadinho mais acrescido em que a coisa não é tão direta ao conteúdo. Mesmo eu lembro que eu estudava para Física ou Química, para Matemática, que foram outros exames que eu fiz, havia sempre ali um grau acrescido de dificuldade. Se calhar, por exemplo, se estivermos a falar de um exame de português, é mais fácil vocês fazerem os exercícios do manual porque esses vão corresponder um bocadinho mais ao exame que vocês têm à frente. O que eu quero realmente passar aqui de mensagem é façam exercícios, façam a maior quantidade de exercícios que vocês conseguiriam fazer e percebam realmente em que exercícios é que vocês estão com mais dificuldade, em que matérias é que estão com mais dificuldades e aquelas em que estão com mais facilidade. E se calhar voltem a rever aquelas que estão com mais dificuldade. E isto também serve para o exame que vocês fizeram da primeira fase. É muito importante vocês voltarem a fazer o exame que vocês fizeram, perceberem onde é que erraram, perceberem porquê que aquela era a resposta certa e não era outra qualquer que vocês tivessem colocado. Tirem essas dúvidas com os vossos professores. Tirem essas dúvidas com os vossos amigos, com quem quer que seja, é muito importante que vocês tenham percebido porquê que erraram e o que é que erraram neste exame da primeira fase para não cometerem os mesmos erros, agora na segunda fase, e terem ficado com tudo esclarecido e isto é importante para qualquer disciplina. Mais uma vez, eu acabo por estar sempre muito virada para a Biologia e Geologia, mas eu quero ao máximo tentar que este vídeo englobe a maior quantidade de disciplinas possíveis. Eu, na minha altura, fiz um exame de Físico-Química, Biologia e Matemática, portanto, é muito isto que eu sei. Nunca estudei para exames de outras disciplinas. No entanto, daquilo que eu sei, daquilo que eu me lembro das disciplinas, acredito que estas dicas sejam mais ou menos aplicáveis também a essas outras disciplinas. Agora, em exames relacionados com disciplinas mais teóricas, por exemplo, Português, por exemplo, Biologia, por exemplo, História, Geografia, Filosofia, todas essas coisas um bocadinho mais teóricas, há uma técnica que eu acho que lhes pode ajudar muito para vocês estudarem agora para a segunda fase, quando estão, lá está, a rever as matérias que vocês sabem que têm mais dificuldades, que é o mapa mental. Pelo menos, eu acho que há vários nomes para isto, mas eu já o vi chamarem de mapa mental, que não é aquele típico título no meio da folha e depois as setinhas, tipo, que eu acho que é muito útil quando vocês estão estudando a matéria, lá está, mas aqui já passámos um bocadinho a parte de estudar a matéria e estamos simplesmente a revê-la. O mapa em branco é uma coisa assim, que é basicamente o quê? Vocês pegam numa folha e vocês estão a querer rever um determinado conteúdo em específico. O que é que vocês fazem? Vocês escrevem tudo aquilo que se lembram sobre esse conteúdo na folha. Escrevem tudo, tintim por tintim, descrevem ao máximo, não sei o quê, nada, tudo que se lembram e depois vão completar a informação que falta naqueles que escreveram nessa folha. E pode ser tanto escrito como pode ser, por exemplo, em forma de esquema. O que importa é que vocês coloquem lá toda a informação que se lembram sobre um determinado assunto. E depois vão aos manuais, vão aos vossos recursos e completam aquilo que falta no vosso esquema. Isto vai ajudar-vos a perceber aquilo que vocês ainda não sabem bem desta parte teórica. E lá está, a parte prática. É um bocadinho mais difícil aplicar isto. Mas, por exemplo, exercícios em que vocês têm que seguir sempre o mesmo raciocínio. Colocar o raciocínio ou as fórmulas que vocês têm que seguir sempre também vos pode ajudar. Lá está. É uma forma de vocês reverem o conteúdo sem terem que estar a estudar tudo outra vez e estudando as coisas de forma dinâmica. Outra coisa, eu sei que estudar para a segunda fase é um bocadinho complicado porque vocês já estão fartos de estudar. Provavelmente já estudaram bastante para a primeira fase. Lá está, já estamos numa altura com mais calor em que já estamos a ver os amigos todos aí para a praia, não sei o quê. E agora, como é que eu vou fazer para ainda ter motivação para estudar? É pá, estudem com amigos. Motivem-se. Estudem realmente. E estudem de forma dinâmica. Lá está. Não estejam a fazer aquela cena de ler o manual e fazer resumos. Não estejam a fazer só exercícios, exercícios, exercícios. Pá, façam pausas, façam coisas dinâmicas. Façam exercícios e depois vejam logo as soluções e corrijam logo o exercício porque senão vocês já vão se fartar de estudar. Vocês já estão numa altura em que estão fartos de estudar. Vejam vídeos no YouTube, vejam vídeos de malta a resolver exames para conseguirem perceber aquilo que estão com dificuldades, aquilo que estão a fazer bem e aquilo que não estão a fazer. Porque senão vocês vão se fartar de estudar. Portanto, por favor, torne o vosso estudo dinâmico. Não fiquem a ler coisas e a resumir coisas porque senão, olhem, vocês vão se fartar e não vai adiantar de nada porque, lá está, provavelmente vocês vão estar a repetir aquilo que já fizeram para a primeira fase e que, se calhar, não correu assim tão bem. Outra coisa muito importante, exatamente, porque vocês já estão fartos de estudar, já não sabem o que é que vão fazer mais porque, provavelmente, já fizeram muita coisa para a primeira fase, é definirem objetivos, definirem metas, definirem coisas que querem fazer em cada dia. É muito importante isto para a segunda fase. Porquê? Porque, lá está, vocês querem ter a certeza que estudam realmente e querem ter a certeza que fazem alguma coisa, por mais que já tenham feito muita coisa para a primeira fase. Então, vocês têm que escrever num papel tudo aquilo que querem fazer. Imaginem, querem fazer exames que ainda não tenham feito na primeira fase. Fazem uma lista, quero fazer este exame, este exame, este exame, este exame, este exame. Porque se vocês não tiverem as coisas bem organizadas e bem definidas, vocês vão ficar tipo, pá, vou estudar, mas o que é que eu vou estudar? Eu estudei tudo para a primeira fase, o que é que falta fazer? Não falta fazer nada. Então, o que é que eu vou fazer agora? Não vou fazer nada. Então, percebem, vocês têm que ter muito concretamente aquilo que querem fazer, senão vocês vão acabar por não fazer nada porque já estão cansados de estudar e coloquem já, quero fazer isto neste dia, sejam rígidos com vocês próprios, vão acabar por não fazerem nada, também pode ser porque acham que têm imenso tempo até à segunda fase e depois quando não por vocês é já na semana a seguir. E depois já está, outra coisa super importante é perceberem que mesmo que não passem também na segunda fase ou mesmo que não tenham a nota que querem na segunda fase, vocês têm outras opções, vocês têm outras oportunidades, vocês podem esperar um ano e repetir o exame para o ano. Está tudo bem em fazer isso, ok? Não é o fim do mundo, portanto não fiquem nervosos, não coloquem demasiada pressão em vocês mesmos. Vocês estão a estudar novamente algo que já estudaram para a primeira fase, vocês estão cansados, pá, não se cobrem, não se culpem porque se forem nervosos para o exame, aí sim é que de certas aquela coisa vai correr mal, ok? Portanto, tenham calma, vão calmes que vai tudo correr bem, têm que pensar desta forma. Têm que pensar que vocês... Agora este vídeo constipado está a ser uma diversão. Têm que pensar que vocês aprendem com os erros da primeira fase e que vocês vão repetir agora na segunda fase. Pronto, mato, olhem, eu já estou a morrer, portanto, basicamente este foi o vídeo. Espero que tenham gostado, deixem as vossas dicas também aqui em baixo. Boa sorte para toda a gente que vai agora a esta segunda fase de exames. Um grande beijinho, espero ter-vos ajudado a não ter dado dicas demasiado básicas, mas é a minha converseta do costume. Às vezes isto é muito básico, toda a gente sabe, mas ninguém cumpre e portanto, se alguém estiver aqui a dizer, façam isto, isto é importante, ajuda, está bem? Vá, beijinhos. Olha, pensem uma ajuda aos vossos amigos que já estão de férias e que já se despecharam na primeira fase para vos ajudarem agora na segunda fase, está bem? Beijinhos e vemos no próximo vídeo. Tchau!